Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, eu trouxe pra falar pra vocês aqui, novamente, de uma tag, tá bom? Eu fui tagueada novamente pela Fernanda Almeida, do canal Fernanda Almeida Perfumes e Afins. Essa tag, ela criou essa tag, tá, gente? Pelo que eu vi o ano passado, tá? E essa tag é do Dia Internacional das Mulheres, tá bom? Mulheres e suas características, tá bom? Assim é o nome da tag. São nove perguntas, tá, gente? É isso aí. Vamos lá. Obrigada, Fernanda, por me taguear, tá? Gostei muito. E convido vocês, gente, pra ir lá conhecer o canal da Fernanda, tá? O cantinho dela lá também, falar sobre perfumes. É maravilhoso o canal dela. Convido vocês lá, conhecer, dar uma forcinha pra ela, se inscreverem lá no cantinho dela, tá bom, gente? Que é uma fofura. Eu tenho certeza que vocês vão amar o cantinho dela lá, tá? A primeira pergunta, gente, é um perfume que representa uma mulher elegante. Eu coloco esse daqui, olha, que é o Elize, tá? Tradicional. Esse perfume aqui, eu vejo, assim, uma mulher elegante, gente, esse perfume, tá? Usando esse perfume. Eu não vejo esse perfume, assim, sabe? Para o dia a dia, tá? Eu não consigo ver esse perfume, assim. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, ai, gente, eu uso perfume, não vejo clima, não vejo, né? Eu uso, mas tem perfumes, gente, que requer, assim, uma roupa mais adequada, né? Um ambiente mais adequado. Eu coloco assim, tá? Não vejo esse perfume, gente, pra, pra, igual eu falei, né? Pra dia a dia, não, tá? Vejo, assim, uma mulher bem, bem chique, bem elegante, bem vestida, bem maquiada. Com esse perfume aí, tá bom? O segundo, é, a segunda, né, pergunta, é um perfume que representa uma mulher romântica. Olha, eu acho esse aqui, gente, olha, perfume que representa uma mulher romântica, pra mim, fica esse Florata Love Flower, tá bom? É, eu acho, assim, ele bem romântico, até falo, né, em alguns vídeos, sobre, eu acho ele bem romântico mesmo, esse perfume. São flores fantásticas que tem aí nesse, nesse bonitão aí, tá, gente? Eu vejo, assim, uma mulher bem romântica, bem assim, sabe? Gosta mesmo de usar perfumes, assim, nessa pegada aí, do romantismo mesmo, tá bom? Perfume e perfumão, ele, ele é inspirado na flor, naquela flor, né, caribenha lá, né, do Caribe. E é, as suas pétalas, né, que são formas de borboletas, né, que tem a história lá da, né, do perfume aí, que traziam recados de mulheres que tinham medo, né, de se arriscar no amor. Então, vejo bem, bem assim, esse perfume aí, para mulheres elegantes. Fora as notas, né, gente, que são notas maravilhosas, esse perfume aí, tá? Amo, amo, amo. E o terceiro é perfume que remete a uma mulher poderosa e toma decisões importantes. Eu coloco esse daqui, ó, que é o Rouge, tá, da Eudora. Esse perfume aqui, eu acho que ele, assim, é um perfume bem, assim, bem poderoso, tá, gente? Eu acho ele, a pegada dele, bem, assim, um perfume bem poderoso, bem imponente, esse perfume, eu acho ele, assim, para pessoas que são seguras de si, sabe? Assim, eu vejo esse perfume aí. E ele até lembra, né, aquele perfume lá, bonitão lá, né, o si, né? E eu super, aí, recomendo para pessoas assim, para mulheres assim, tá, gente? Poderosas e que decidem, assim, coisas bem importantes, tá? Perfume, perfumão, esse perfume aí, com uma nota maravilhosa de, da maçã vermelha, tá? Maravilhoso esse perfume aí, gente. É, o próximo, a próxima pergunta, é perfume que representa uma mulher prática, moderna e que tem muitos afazeres. Eu vou pôr esse aqui, gente, o exclusivo, tá? O essencial exclusivo, esse bonitão aqui, da Natura, tá? Eu acho esse perfume, sim, gente, ele não é um perfume, assim, bomba, tá? Igual o Ud, por exemplo, eu acho esse perfume, assim, bem, sabendo dosar nas borrifadas, ele fica um perfume, perfumão, tá? É, assim, um perfume bem nessa pegada mesmo aí, tá? Uma mulher, assim, prática e tem muitos afazeres, tá bom, gente? Aquela mulher, assim, que cuida da casa também, que sai para trabalhar, que cuida dos seus filhos. E fica super bem esse perfume aí, dia a dia, tá bom, gente? O outro é um perfume que remeta uma mulher delicada e meiga. Eu coloco esse aqui, olha, o... O Divino Lace, tá bom? Da Eudora. Acho, sim, esse perfume nessa pegada aí, tá, gente? Delicado, meigo, porém, o perfume tá ali. Eu achei ele um perfume docinho, tá? Um perfume daquela pegada docinha, mas não é aquele docinho, assim, enjoativo, não. É um docinho elegante, tá? Assim, eu vejo esse bonitinho aqui. Gosto muito dessa pegada aí, tá, gente? Então, é isso aí. Agora, um perfume que remeta uma mulher sensual. Eu coloco esse, olha, que tem até um vídeo aí falando com esse tema, tá, gente? Coloco... E ele está nesse vídeo. Eu coloco esse daqui, tá? O Glamour Diva, do Boticário. Eu vejo, sim, gente, uma sensualidade nesse perfume aí. Até mesmo em seu frasco, tá? Ele já traz aí uma... Um quê aí, né? Nesse tom aí, nessa cor bonita, né? E esse frasco que parece um corpo de uma mulher. Acho bem assim, nessa pegada mesmo, tá? Sensualidade aí, nesse perfume. É... Perfume que remete uma mulher discreta e elegante. Vai também o irmãozinho dele, gente. O Glamour tradicional. Tá nessa pegada aí, tá? Discreto com uma elegância, tá? Eu sempre falo também que eu acho esse perfume... Que ele é um perfume, assim, bem elegante. E não é um perfume, assim, que toma todo o ambiente, não. É um perfume, assim, que eu tô aqui, eu sou chique e elegante, tá? Esse perfume tá assim. E ele é mesmo. Ele é realmente elegantérrimo, esse glamour tradicional aí. Perfume que remeta uma mulher esportiva. Olha, gente, coloco esse da Eudora aqui, que é o Diva por natureza, tá? Esse perfume, gente, eu acho ele nessa pegada aí, tá? Assim, um perfume bem fresco, bem assim. Sabe? Até mesmo no seu frasco, gente. Olha. Ele lembra, assim, sabe? Um lugar aberto, uma caminhada. Ele lembra também, assim, um dia bem quente. Um dia, assim, propício, sabe? Pra atividades, assim, físicas, sabe? E eu super recomendo vocês nesse tema aí, tá? Perfume para mulher, assim, que pratica atividades, né? A última é a perfume que remeta a uma mulher marcante e que chega chegando. Também, aí no canal tem um vídeo, né? E ele tá também nesse vídeo, tá, gente? Que é o Una Blush. Esse perfume que eu acho ele bem chega chegando mesmo, tá? Poderia colocar um outro aqui, mas eu trouxe esse, tá, gente? Eu acho esse perfume, assim, um docinho. Um docinho muito gostoso. Sim, ele é um perfume doce, um perfume sensual também, tá? Poderia colocar ele no lugar do sensual ali, mas ele é assim... Eu acho ele um doce bem, assim, elegante, marcante e que chega chegando, sim. Quando você usa esse perfume, quando você usa ele, qualquer lugar que você vá com ele, você vai receber elogios e ele vai chegar primeiro, gente, porque ele é bem potente, tá? Esse Una Blush aí, tá? Da Natura, tá bom? Agora, gente, eu vou... Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou marcar umas meninas... Eu não sei, gente, se outras já responderam, tá? Tipo, né? Porque a Fer fez essa tag o ano passado. Então, eu fiquei assim, meio sem saber se outras meninas já responderam, né? As que me acompanham aqui, eu acompanho elas também. Então, por isso, eu vou marcar a Eve, tá? Do canal Cheirinhos da Eve. Vou marcar a Cristina, tá bom? Do Cristina Channel lá. Channel, tá? Vou marcar a Carla Patrícia, tá bom? Carla Patrícia Perfumes. E a... Suelen, tá? Lá do Sua Vida Perfumada. Também a... A Edi, tá? Do Quicheiro. E a Josi Souza. Camarim Perfumado, tá bom? E foram essas, gente. E fiquem abertos aí, tá bom, gente? Que eu não sei das outras meninas se elas já responderam, né? No ano passado, eu não sei. Então, fica aí em aberto pra vocês que eu não citei aqui. Se quiserem responder essa tag super legal, tá? Eu gostei muito. E... Fica aberto aí pras meninas responder, tá? Que essa tag foi feita pela Fernanda, tá bom? Fernanda Almeida. Perfumes e afins. Fui tagueada por ela. E gostei muito, viu, Fer? Muito obrigada por ter me marcado aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.